Em comemoração ao dia do Radialista, o Sindicato dos Radialistas de Sergipe realizou uma grande festividade no espaço do Gonzagão. O evento contou com a parceria de grandes empresas, que reconhece a importância do trabalho desses profissionais. Mais um ano comemorando com a categoria. Nós que saímos de uma pandemia, estamos celebrando a vida hoje aqui com os nossos companheiros e camaradas. Olha, eu não tenho palavras para agradecer a minha categoria, a nossa categoria. Na ocasião, o trabalho do sindicato foi comemorado pela categoria. É um momento de reflexão, de luta e de comemoração. O Sindicato dos Sergipe, por muitos anos, comemora o dia do Radialista com muita alegria, muita festa. Mas também reflexão de todo momento que passa a categoria. O Radialista tem um papel fundamental na formação da sociedade. Porque feliz daquele que tem o Radialista ao seu lado. O Radialista é responsável pela notícia e aproximar exatamente do povo das autoridades. E hoje eu quero completarizar com todos os meus colegas. A prova da força do sindicato é o que nós estamos vendo aqui. Por isso, parabéns a todos os sindicalistas, a diretoria, como Radialista. Eu me sinto muito feliz de ver o Radialista, o rádio e o sindicato. Na ocasião, profissionais da velha guarda se juntaram ao pessoal da nova geração. Comemorando não só o dia da profissão, mas os anos de trabalho de um dos sindicatos de trabalho mais influentes do Brasil. É uma felicidade tremenda, uma satisfação estar aqui comemorando esse grande dia com grandes figuras da comunicação, do radialismo. E principalmente aqui do radialismo sejipano, eu fico maravilhado. Eu fui radialista com 16 anos de idade na Rádio Sociedade da Bahia. Então, eu tenho uma deferência toda especial, um carinho enorme pela categoria dos radialistas, dos colegas. Esse meio de comunicação que é um dos mais antigos do mundo. Então, o rádio chega em qualquer lugar.